E aí, seus germes, como cês tão? Tendo a paz? Trazendo mais um vídeo dessa maravilha que está sendo o Saiko no Sutoka O jogo não atualizou de novo, mas eu tenho certeza que tem coisa que eu ainda não vi nesse game E tem muita coisa pra eu fazer pra eu conseguir escapar de novo dessa maldita escola Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição do canal Se falou por aqui E logo de cara já queria dizer que eu li muitos comentários de vocês Eu li todo mundo Todo mundo falou basicamente a mesma coisa Roberto, você tem que ligar a luz pra conseguir ver os códigos E aí sair do jogo Não corre, porque aí a bicha ela fica louca e pega você E você é louca Eu sei, eu li todo mundo, desculpa, eu sou burro, eu joguei errado Mas hoje fica tranquilo que vai ser diferente Eu vou conseguir vencer essa bagaça E a gente vai jogar no normal, praticão Eu quero ver quais as artimanhas que essa bicha aí ainda tem Pra deixar a gente com medo e tudo mais Start intro Ah tá, tinha intro ali né velho Que foi aquela intro de 3 minutos basicamente Então basicamente vocês me falaram que se eu não correr Ah, ela não me vê, ela não me escuta The breaker, switch, blábliblu E vocês me falaram que isso tava escrito em algum lugar, mano É, eu não faço ideia de onde tava Tomara que não seja no tutorial Porque aí vocês tão dando um tutorial E isso não é certo Tá, é, só tem essa câmera mesmo Não tem outra mais Então vamos direto agora pro game Eu uso, destranco E agora fala assim ó This way, tá vendo? Esse caminho A gente tem que seguir o caminho Pra ligar a luz dessa bagaça Que particularmente está aqui ó Please help Aham, ó Storage room Aqui Ih, carai Eita, moçangão Tá aí, aqui tá trancado É provavelmente a saída Agora a gente vem aqui na storage E liga la luz Ligando a luz Agora é claro Eu tenho acesso aos códigos Que aparecem nas paredes Foda-se você senhora Não quero mais saber de você Aqui embaixo tem coisa, mano Caramba, o tanto de coisa que eu deixei sem olhar Só por causa dessa maldita luz, mano Ih, ela tá aqui mesmo Ah, não Ih, olha Se olhar pra baixo Dá pra ver ela segurando meu pecoço, mano Puta merda Aí é foda, né senhora Por favor, me larga, man Me larga, man Ah, meu Deus Essa mulher é um capeta Literalmente Caralho, ela vai me segurar por quanto tempo? Ah, não, 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 não Ah, ela vai me levar pra sala Eu não posso entrar na sala Quando ela estiver no meu cangote É isso? Nossa, aí quebrou Oi, minha senhora, tudo bom? É, eu tô Tô por aqui, mano Tô por aqui Né Né Ai, meu Deus Na última vez eu Eu me escondi lá E dessa vez eu vou fazer diferente Dessa vez Eu vou dar o olho nela Nossa, tá trancado Não, 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 não Senhora Amiga É literalmente eu morro A chave A chave A chave Tá E aí Eu tenho que sair no gás Destrancar Nossa Tem como fugir Meu amigo Isso não é legal Olha lá Eu consigo ver os códigos Eu preciso só fazer a mesma coisa Que antes Procurar algumas chaves Ela vai Oh Eu achei que ela ia pular a mesa Ok Ok, no worries I am good I am good Eu consegui já fazer Muito progresso E eu mal comecei o game Ok Ok Pontos para se anotar Vamos parar de correr Vamos fazer essa parada certa Uno momentito Que eu preciso fazer algo Desculpa Eu tive que resolver aqui umas paradinhas Mas já voltei Né, pra vocês foi só um corte Pra mim foi uma vida Ai, foda-se O que tem aqui embaixo? Nada Nada aqui embaixo Aparentemente nas mesas não tem nada Só tem Relou meu ovo Você nem tá aqui, velho Aqui não vai ter nada Só vai ter dentro daquele armário Em específico Eu espero Né Eu acho Aqui dentro Ai, cara Senhora Senhora É, eu Maria Morreu Ai Passei por cima Cadê ela? Ai Nossa Ok Ok Safe, safe, safe Safe nosso toca Safe nosso toca Mano Se eu não preciso Se eu não posso correr Quando é que eu fico livre Dessa demônia? É melhor eu sair correndo E foda-se Entendeu? Ai Kit Magic Ok Ok Ela vai Ela vai quebrar de novo Essa merda Tá, eu não devia ter Usado o Kit Magic Eu acho Mas ela me deu uma patada Né Ela me deu uma patada Então Tudo está certo Eu quero que você dê licença Por gentileza Minha querida É isso Venha por aqui Venha por aqui Por aqui Isso 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 Põe no seu cú Mulher maldita Do inferno Tá Aqui tem mais uma Eu odeio esse jogo Cara Mano Eu vou começar a correr Velho Eu vou começar a correr O máximo que eu puder Mano A dica de vocês De não correr É terrível O jogo está mais difícil Ainda Mano Nossa senhora Que susto de demônio Que eu tomei agora Tá Aparentemente Nenhuma chave Por aqui Também Um mau começo Eu diria Um mau começo Teste essa porta Foda-se E é isso Vai tomar no cu Mano Vai tomar no cu Mulher do caralho Olha lá Ela já me viu Mano Como Hold the fuck Man Ah ela apagou a luz Senhora Liga a luz Por favor Eu não sabia Que ela desligava a luz Também Ai caralho Eu gostaria Daqueles sapatinhos Que permitisse andar Nesses vridos Sem perder metade Do meu pé Por gentileza Eu espero Ter visto Que ali não tinha Código nenhum Certo Liguei a luz Tá Não tinha código mesmo É bem óbvio Que não teria código Aqui Porque isso aqui Era uma porta Ali tinha uma outra porta Não Era a porta da saída Safe Tá pera aí Deixa eu ver Se eu consigo sair daqui Eu vou para o andar de cima Abro essa parada Fecho E agacho Não vai me achar aqui Impossível Eu sou tipo Um camaleão Camuflado aqui Entendeu Ó Abrindo Tem algo Não tem não Senhora Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Soboio Ninguém Ela tá ali Ela tá ali Aham Aham Não tô aqui Não tô aqui Tô passeando Por outros cantos Do colégio Entendeu Eu tô lá no laboratório Tô lá no laboratório E Ela tava ali Ela tava ali na porta Eu não sei se vocês conseguem ver ou não Essa porra Tem um armário fechado Aqui é impressão minha Tem um armário fechado Não vou deixar nada fechado Porque poderia ter algo aqui Poderia ter um sapatinho Poderia ter um E caralho Ó meu pé Caralho Meu pé todo fodido Irmão Ah mano Ok Consegui fugir Foda-se C3 Hauá Hauá Nossa senhora Eu tô com um mínimo de vida Velho Por gentileza Stop Stop com isso Stop com isso Ai meu Deus do céu Eu tô com muita pouca vida Mano Espera Essa demônia Ficar atrás de mim Quatro Código quatro Não Pai Ali Não tinha pra onde ir Mano Tinha uma cadeira Tá mas por enquanto Nada demais Nada de novo Agora sei que ela Ela apaga a luz também Então é algo pra eu me preocupar Algo a mais pra eu me preocupar Né velho Que maravilha Pego aqui a bagaça Vamos lá pro storage Que é lá embaixo E aqui eu ligo a luz A luz é o que vai me ajudar A saber Quando tem códigos Ou não E vamos ver se eu tenho Minha melhor sorte agora né Vamos ver se eu consigo Achar mais itens Esse jogo é maldito Tá esse jogo é maldito Eu tô jogando de novo Não atualizou nem nada E eu tomei os mesmos sustos Do que da vez passada Que eu acabei jogando Realmente Fechei a luz Quer dizer Fechei a porta Senhora Stop Foi? É assim que você joga Stealth nesse game? Deu bom, deu bom Deu bonzão Deu bom mesmo? Ela vazou? Aqui em cima nada Gostaria de fechar Esta porta Né? Tá vindo uma frente fria Liguei o ar condicionado Aqui mano Entendeu? Eu quero manter Quero manter A frente fria aqui Você me viu mesmo? Mas caralho Mulher Do demônio Ok Me largou É isso que importa Tô aqui não Tô aqui não Tô aqui não Nunca nem fui pra cá Caralho Ela não me viu mesmo Uh Tô aprendendinho Tô aprendendinho Agora eu já tenho um tempo melhor Pra mexer aqui Pra olhar aqui Do outro lado E não tem absolutamente Nada nesses lugares Que inferno Será que ela escuta O barulho do Do armarinho Abrindo? Eu não sei Tá, eu vou abrir o outro Só por... Ele pode estar Em qualquer armário Velho Que ódio Ah, eu vou chorar Mano Tá Velho, esse jogo Esse jogo Ele liga Um outro lado em mim, mano Eu me sinto estranho, cara Eu me sinto bizarro Andando nessa porra Essa mulher me perseguindo É uma desgraça Falo mesmo, mano Não gosto de mulher Ok Ok Ela tá ali Ela tá aqui do ladinho Olhando Só que ela não sabe Que eu tô aqui Então ela vai embora Perfeito Agora É o momento Em que eu caço A chave La chavita Só pode ter um corpo Não é possível Que foi o cara que ela matou, né Que era o meu namorado Sei lá, mano Da história Oh Tem porta e chave aqui dentro Qual que é a chave? B2 B2 Eu tô no B, não tô? Eu acho que ela não tá aqui não Do meu lado Ok B2 Perfeito Perfeito, perfeito Perfeito Quanto mais próximo Melhor Ok Abre isso E fecha a porta Sempre Sempre fecha a porta Porque Sete Sete é o primeiro código Uhum Uhum Easy Easy Agora Vocês poderiam, por favor Me dar uma outra Te habita Por aqui Seria assim Bem interessante Se eu pudesse ter uma outra chave Tá, aqui só tem um armário Pra cá tem outro armário Eu não sei como é que tá a minha câmera Parece que ela tá muito clara Apaguei aqui a outra luz Acho que assim tá safe, mano Alô, senhora Tô indo embora, hein Pra cá tem o que? Uh, toalete No toalete Temos o que? Glorioso nada Ok Vai tá aqui no banheirito Ah, será que pode tá na... Oh Quase Aqui? Na pia? Eu não porque eu procurei na pia Nossa, mano Eu acho que ela tá do meu ladinho Eu acho que ela tá do meu ladinho Fechei lá a porta Será que ela escuta as portas também? Eu espero que não, né Vai que ele é que nem o balde O baldinho... O baldinho eu escutava as portas Eu não escutava? Ou eu tô maluco? Da cabeça Eu acho que eu tô maluco da cabeça Acho que eu não escutava porra nenhuma Tá, o primeiro código é sete Grava isso Chat, chat Não, eu não tô em live Ah, ela desliga a luz, mano Porra, que bicho filha da puta, cara Ah, nem fudendo, mano Nossa, eu odeio esse jogo Eu odeio muito esse jogo Tá, em qualquer momento Eu vou ter que voltar pra lá Eu acho que os códigos Não vão estar em salas Que não precisa de chave pra abrir Então... Eu não preciso ir lá agora É minha teoria, mano É minha teoria Qualquer coisa eu volto aqui Lembrando que o primeiro código Que eu tenho é sete Aham Aham, e vai ter uma chave aqui agora Só pra eu ficar feliz Ah, sapatinho de cristal Eu agora sou uma princesa E posso andar no vrido É isso Vidro não, clã Vrido Ok, isso Sem me matar Felicidade É o que eu preciso Agora Por onde eu vou Pra ligar de novo a luz Nesse maldito lugar Eu andando assim, né Sem correr Dá mais agonia ainda Essa merda, esse jogo Vamos lá Vira aqui à direita agora Será que ela vai estar lá Me esperando? Por que que eu tô com a impressão De que essa... Ah, achei que era ela Ela tá aqui, não tá, mano? Caralho, velho Eu sabia, mano Eu sabia que ela ia estar aqui Esperandinho, velho Nossa, não é legal Tá, ela tá no meu cangote Ok, o que que eu faço com isso agora? Eu não posso entrar em nenhuma das salas Aham É bom eu não entrar em nenhuma das salas Na verdade Ai, ela saiu Ela saiu Me largou Me largou Me largou E agora Volto a andar Calma-me Ah! Cês viram a sombra, né? Ela tava lá dentro Tipo, ela tava na minha... Ah! É a Sayori? Caralho, velho Doki Doki? Nossa, não gostei Não gostei, não gostei Não gostei Tá Referência Doki Doki Aham Senhorita Senhorita Isso, isso, isso Vem por aqui Perfeito Agora eu passo aqui Te tranco aí dentro O pau no seu cu, mano Aqui aparece legal Um lugar bacana Um lugar feliz Entendeu? Eu acho que aqui Ela tá aqui Eu tô vendo as perninhas dela As perninhas sujinhas de Shang Shang Ok Fechei a porta Vamos ver se ela escuta Se ela escutar o som da... Ela volta Ah não, mano Um jogo de merda Jogo... Ela escuta as portas Para de se esconder Para Você quer matar? Ah, mano Que merda de jogo, cara Para de se esconder Vamos embora Pau no seu cu Você é o demônio Você é o demônio Eu me matei Ai Merda Eu odeio esse jogo De inúmeras formas Ai Tem esses aqui Para eu abrir ainda Não, não Tá, eu tenho uma chave Eu tenho uma... Ai, caralho Como que ela saiu voando Na minha cara? Porra, eu tenho um GPS Ligado em mim? Ah, mano Ela me viu? E se eu ficar aqui? Será que ela me vê? Ah Ela montou em mim, mano Era aqui embaixo Era aqui embaixo E aí eu pego a chave Que é C1 Ok Sai Meu Deus, senhora Para de correr Dessa velocidade Criatura maldita Eu te odeio Não quero te ver Nunca mais Nevermore Vou descer Não, não é verdade Eu tenho que ficar aqui em cima Ela me viu? Espero eu que ela não tenha me visto Não tem ninguém no meu corpo Ok C2 C1 C1 Fechei lá a porta 5 7 e 5 Porra, progresso Me vê aí um kit médico Kit médico Felicidade Todo mundo fica contente Todo mundo Ela tá me olhando Ela tá me olhando na porra da porta, né, velho Eu odeio essa menina, velho Tá E aqui tem outra chave C3 É bom que eu já tô no andar do C Eu tô no piso do C, na real E agora eu abro a porta E ela entra É isso É isso Ahm Senhorita Tá, da última vez que ela fez isso No último vídeo Ela me matou Vamos ver se eu consigo me livrar dela dessa vez Tá É isso mesmo Ahm O que eu preciso fazer dessa vez É meio que ficar aqui atrás Eu vou ficar aqui Vou tentar me esconder Sei lá Vou tentar ficar escondido junto Copiei Virei o Dito, mano Pokémon Dito Não vai dar Ela vai ficar ali pra sempre Talvez tenhamos um problema Tá, talvez tenhamos um grande problema Não Eu esqueci Eu esqueci que ela pula Nossa Eu tô fodido Eu esqueci que ela pula a mesa, bro Ah, eu morri Eu morri Não morri Quatro Sete, cinco, quatro Nossa senhora É a mesma sala que eu morri Eu ia morrer do mesmo jeito Se ela estivesse aqui dentro Ahm Um kit médico Só um Não é pedir muito Eu juro Que não é pedir muito Ah, mano Eu tô com dez de vida, cara Eu não vou sair vivo dessa Tá, o caminho aqui Que eu tenho que seguir Não é tão difícil Ah, apagou a luz Não apaga a luz Tá Não worry Ela tá aqui ainda Caralho Eu fechei a porta Ela chegou que nem um esparço Ah, mano Nesse jogo, cara Tem mais alguma dica Que vocês podem me dar Ou algo do gênero Esse jogo tá muito difícil, mano Comenta aqui embaixo Nos comentários É um jogo muito bom Muito, muito, muito bom Posso estar trazendo mais vezes pra vocês Até conseguir Eu não sei se vocês querem mais vida Esse jogo Nossa senhora É, é, é É outro sentimento, mano É um sentimento bizarro Muito obrigado pela sua presença Até aqui nesse vídeo Mais uma vez Eu não consegui vencer essa bagaça Mas vocês sabem que Guininhas nunca desiste Uma hora ou outra Eu vou vencer A Saiko no Sutoka Não sei nem dizer esse o nome dela Muito obrigado mesmo Pela sua presença até aqui Vejo vocês numa próxima Até lá Um abraço, Bumberto E foi